O Pai das Luzes O Santo Filho, Dona Hipotente É para o mundo, vida e luz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu esplendor Na sacrocesse, Tuba Eterno Misericórdia ao pecador O Povo Santo, Iluminado É dirigido por essa luz Pois o Seu trono, o Rei amado Vigia sempre, Rio Bom Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu esplendor Na sacrocesse, Tuba Eterno Misericórdia ao pecador O mal a força se enfraquece É dissipado, o Seu poder Pois é só Cristo, quem prevalece Seu reino avança Para vencer Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu esplendor Temos agora, Teu esplendor Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu esplendor Dessa, Tela Justiça Obrigado.